O vazamento aconteceu onde são realizadas as obras da nova ponta da praia. Os trabalhadores faziam uma escavação na avenida Saldanha da Gama, bem em frente a um clube, quando acidentalmente perfuraram uma tubulação. Bombeiros, a empresa de gás e a defesa civil foram acionados. O risco é grande, porque foi um volume grande que estava vazando, um vazamento de grande proporção. Os clubes tiveram que ser evacuados. No final da manhã, o cheiro ainda era forte. Os funcionários da empresa mediram a concentração de gás e constataram que o nível era muito baixo. Os funcionários do clube, então, puderam retornar ao trabalho no início da tarde. Já está tudo sob controle. Já foi contido com gás. Passou o explosímetro aqui no prédio para ver se não tinha nenhum ponto com concentração de gás. E já está tudo liberado.